A CIDADE NO BRASIL 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 Muito mais cultas. No tempo dos romanos, por exemplo, toda a gente falava latim. Hoje já ninguém sabe o que é que quer dizer. Hoc, opus, hic, labor, est. Aí é que está a dificuldade. Se ele quiser fazer um programa culto, todo em latim, não tenha audiência. Quem é que viu o parabéns em latim, por exemplo? Grato, latio. Grato, latio. Grato, latio. Ficava para aqui a gastar o meu latim. Mas não pensem que o problema é só da escola. O problema é de todos nós. O senhor e a senhora que estão aí em casa. Que exemplo é que estão a dar aos miúdos? Sábado à noite, em vez de ficarem todos para aí enterrados no sofá, a olhar para mim com ar de enterro. De enterro no sofá, claro. Deem o exemplo. Desliguem o televisor. Espera aí, espera um bocadinho. Deixem-me acabar e depois desligam. Desliguem o televisor e comecem a ler um bom livro. É que hoje já ninguém lê. Só se lêem as legendas nos filmes e nem sequer os jornais. Lêem os títulos dos jornais. Ler dá muito trabalho. Ter de imaginar aquilo tudo. Nos filmes já vem tudo com as imagens. Pois é, mas nem quanto no livro a gente pode imaginar-se na pele do herói, nos braços daquelas raparigas todas, no filme, quem está nos braços delas é o Schwarzenegger. E não há nada a fazer que ele tem mais muscos. Nós e a gente já não vai a tempo. O livro tornou-se um objeto raro e ler uma atividade é invulgar. Teve um professor que dizia que a leitura, no fundo, era como uma sessão de striptease. No striptease, o que é excitante não é ver a rapariga nua de repente. É ir vendo ela, despir-se, devagarinho e com elegância. O que é excitante na leitura não é como alguns estão a pensar, ir arrancando as páginas do livro. É ir despindo o texto pouco a pouco, até chegar ao sentido mais profundo, com a vantagem sobre o striptease, de que, se a gente quiser ir até ao fim, não tenho que pagar mais. Infelizmente, este professor foi despedido. No dia em que vinha a passar por mim, junto com o diretor da escola, eu lhe perguntei ingenuamente, então, professor, quando é que nos dá mais aula de striptease? O pior, não foi ele ter respondido, amanhã vamos estar de volta da Madame Bovary. O pior foi o diretor chamar-se Sr. Bovary. Percebem? Como diz o povo e com razão, foi pior a amêndoa que o cimento. Quem não vai ter de fazer-se triptease, com certeza, são os nossos queridos concorrentes que estão selecionados e que estão aqui neste cartão. O primeiro, se chama-se António Duarte Pereira Soares, tem 33 anos, vem de Vila Nova de Gaia. É técnico de estruturas metálicas, gosta de columba, afilia e de futebol. O melhor presente foi o Vamato, o pior presente foi receber nada. Olá, Duarte, estás bom? Olha, neste momento. Ah, que bom. Estás contente de ter sido estacionado, rapá? Muitíssimo, muito. Natural de Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Diz-me uma coisa, técnico de estruturas metálicas, com que tipo de estruturas metálicas é que tu brincas? De caminhonetas, serviços públicos, todo autocarro que transporta. O faro de Vartas, de Areia ao Cabral. Procuro dar o máximo de segurança e conforto para todos os portugueses que viajam nesses mesmos meios de transporte diariamente para os seus empregos. E eu orgulho-me disso porque sinto que as pessoas viajam com muita segurança. Não percebi nada. O que é que as estruturas metálicas têm a ver com os transportes? Estruturas metálicas, acho que foi o nome que deram, não sei quem. Não sei quem deu esse nome. Deram-me... Espera aí, ó Pedro, espera aí um bocadinho, que eu não estou a perceber nada. É que eu ainda estou constipado. É assim, a semana passada também estava, só que nós gravamos os dois programas na mesma semana. Portanto, eu não estou constipado há uma semana. É a mesma constipação da semana passada. O que é que são estas estruturas metálicas? Elas estão aonde? Nas camionetes, dizes-me tu? A estrutura do próprio... A própria camionete. E tu montas essas estruturas. Reforço-as. Ah, reforças a estrutura. O nosso país não ia buscar a sucata que tenha ido buscar outros países. Reforço os autocarros portugueses. E se não existisse tu, o nosso país ia buscar a sucata aos outros países? Não sou eu, mas eu pessoalmente procuro zelar pelos bens portugueses e afastar um pouco os bens dos outros, que é sucata para eles, que também é sucata para nós. Eu que estava convencido que só tínhamos direito a um Pacheco Pereira neste programa. Afinal, temos dois. Vem aqui para a minha direita, se faz favor. Bem, o segundo... Já viste? O teu tio Duarte. O segundo é o Pedro Manuel Durão Lourenço, tem 22 anos, mora em Linda à Velha. É desenhador gráfico de computadores. Gosta de surf, de sartelhadas, de caldeiradas, de passear com amigas e gosta de cinema. Olá, Pedro, estás bom? Parabéns, quantos anos? 22. Olha, diz aqui que gostas de surf, sartelhadas, caldeiradas e de passear com amigas. Ou é caldeiradas com amigas? Tens-me explicar melhor. É mais isso, é mais isso. Tu gostas é da caldeirada, não é? E depois o surf, se houver surf, melhor. Sim. E usas pranchas ou usas as próprias? As duas, as duas. Se faz uma sanduichezinha, não é? Sim. E tu fazes do bacon? Às vezes. Entre a prancha e a amiga. Isto promete hoje, este programa. Vamos ver quem é aqui para A, quem é aqui para B. Eu pedi um dado aqui para o Duarte. Fazem favor. Cuidado com as cabeças. Duarte, quatro pontinhos. E agora a tua vez, Pedro, de saber em que lugar ficas. Portanto, prendi com o Paulo Caetano. Três. Portanto, quer dizer que estamos bem colocados. E agora Duarte e Pedro, vou chamar a vossa atenção, para o número que o Carlos Duarte nos vai dar. E pedi aos aniversariantes que se levantassem, por favor, vamos jogar o jogo das idades. Aniversariantes. Quero-vos ver, Carlos Duarte, qual é o número? E hoje, hoje vamos tentar alcançar o 115. 115. Tinoni. Sim. Helena. A Helena. Lembro-vos que a semana passada houve um empate e ganhou aquela equipa que tinha o elemento mais idoso. Convém sempre ter o elemento idoso. Vítor. Vítor. Odete. E quem, quem? Odete. Odete, Odete. Lá vem ela. Querida, que rápida. Leonor. Leonor. Lá vem ela. Formosa pela estrutura metálica. Vai formosa e não segura. E ficamos por aí? Pensa bem, olha que o total não são 515. São cento e quantos, Carlos? 115. 115. Por aqui. Por aqui. E nós, Pedrito? Fernanda. Sim. A moça que está embaixo. A moça que está embaixo a onde? A primeira, a segunda, a terceira. Ah, a Alexandra. A Alexandra, sim. A Alexandra. Pode ser a Carmen. Pode ser a Carmen. Cita. O Hugo, o Hugo, o Hugo, o Hugo. E a Sandra. E a Sandra. E a Teresa. E a Teresa. E a Teresa, mas... Este parece que está a comprar prechas de surf, é bestial. É quase, é quase assim. Ficamos por aqui ou queres mais... Chega para os 115. Também digo que para a preenchada já não estamos mal. Olá, Leonor, que querida. Já uma vez andou pela verdura? Não. Onde, onde é que é, querida? Coeiras. E a sua idade? 35. Faz o quê, amor? Secretária. Muitos parabéns. Muito obrigado por ter vindo. E Odete? Olá. Um beijinho. O Odete tem um ar-te amiguinho. Vocês têm todas. A minha mãe também se chama Odete. Portanto, tenho uma longa prática de Odete. O que é que faz? Sou educadora de infância e faço 38 anos. E é de onde, anjinho? Venho de Rio Tinto, a redor do Porto. Sim, senhora. Rio Tinto, a redor do Porto. Conheço-me muito bem. Parabéns, minha querida Odete. E até sempre. Bem disposta. Olá, Fiatar. Sim, senhor. Que lindo blusão. Se tivesse aqui a Brigitte Bardot, ficava curiosa contigo. Eu chegava triste, disse, não sei da pelica. O que é que tu fazes? Sou vendedor. Eres meu rapaz? Faço por ser. Vendes o quê? Posso dizer? Sim. Batata frita, croquis e chocolates, Cadbury. Era tudo, fui tu. As estruturas metálicas não vendes, não? Não, não, não. Pois ainda bem que tu vendes chocolates, Cadbury, porque eu estou convencido que se tu não vendesses chocolates, Cadbury, que nós recorriamos muito mais ao estrangeiro, não era, Vitor? Exato. Assim fica por aqui, não é? O malandro do Duarte aqui é bocado mata-me. Olha, és um rapaz feliz. Sim, sim. E que idade é que tem? 21, faço 21. Muitos parabéns. E cuidado que agora já estás, já te existe a maioridade. Olá, Helena. Não posso deixar, Helena, de reparar nas lindas franjas que estão pendentes do seu peito de tinejera inconsciente, num lindo modelo. Foi a menina que vi? Não. Comprei na Petitum de Trabalho. Já agora, diga o nome. Petit Gueixa, em Lamas. Petit Gueixa. Gueixa, isto tem a ver com a terceira parte, já vamos perceber porquê. Boutique Gueixa, em? Santa Maria de Lamas. Em Santa Maria de Lamas. Em que rua? Rua de Santa Maria. Se passar por Santa Maria de Lamas, não me deixe de ir à Rua de Santa Maria, comprar uma camisolinha na Boutique Gueixa. Peça uma destas com os folhinhos à frente, para não ser tomada por uma Gueixa qualquer. Oh, minha querida Helena, a sua idade? 25. Muito obrigado por ter vindo. Até já, Duarte. O Duarte já sei, as estruturas metálicas. Olá, Tereza. Está boa. E onde é que trabalha? Venho de Setúbal. Venho de Setúbal e trabalho aonde? Sou estudante. Ai, que pena, gostava tanto de dizer mais uma marca. A sua idade? 22. Parabéns. Olá, Sandra. Vamos tão rápidos, parecíamos duas que a tatuas, à volta do pistacho. Um pistacho. Oh, Sandra, a sua idade? 19. E onde é que trabalha? Sou estudante, sou caloira. É caloira. Mas não é oxígenada, é caloira natural. Pois. Sandra, obrigado por ter vindo. A sua idade? 19. Oh, meu Deus, 19 anos, já nem me lembro. E tu, que também deve ser um chavaloco, aposto, um chavaléco. Sim, 22 anos. 22. Porcaria. Olha, de onde é que veio? Carcavelos. Carcavelos. E o que é que faz? Estudo. Bem feita. Isso é uma grande profissão, Carmen. O que é que tem o nome espanholado? Porque sim. Que é mesmo assim, não? Pois. A Carmen é só cabelos, é engraçadíssima. Eu tentei dar-lhe um beijo, mas chiquei todo. Não conhece a história do Sir Charles, que está a contar a história da caçada. E então está a lutar contra o leão e tal, e nisto o leão tenta castigar-me, e eu ali, o leão com a boca cheia de cabelos, em segunda parte, conto-vos para a semana. Porque é um bocado pesadota. Carmen, a sua idade? 19. Não, conto já. E depois ele destraia-se, tendo um fenêmeno, e diz-me à amiga, Então, coronel, e o resto da história? Com o resto? Estavam com a boca cheia de cabelos? Ah, pois, desde que tinha dispósito, ela foi para o Cacém e ficámos frio. Obrigado, Carmen. A sua idade, Alexandre? 22. E faz o quê, querida? Designer de moda. Designer de moda, que profissão tão original. E já trabalha? Não, recém-formada. Ah, recém-formada, ainda está naquele limbo, não é? Sim, senhor. Depois há de mandar um bife da região do limbo. Não, eu estou imperável. A sua idade já me disse 22? Muito bem. E agora a Fernanda, está boa, Fernanda, que linda? Que fresquinha, a sua idade? 25. É uma voz tão boa, já fez rádio? Não, nunca fiz rádio, mas gostaria até. É uma voz e boa digição para isso. De onde é que é? Domonte a Caparica. E a sua profissão? Sou técnica superior da função pública. Ah, em que zona? No Ministério da Defesa Nacional. Área de Relações Internacionais. Categoria? Parabéns, obrigado. E já me disse a idade? 25. 25. Muitos parabéns. E agora vamos saber os totais, Carlos Duarte. Ganho a equipa A com 119, enquanto a equipa B teve 129. Sim, senhor. Parabéns, Duarte. Ganhaste este jogo. Vamos para os lugares. Sim, senhor. Oh, estruturas. Quem é que tu trouxeste para te acompanhar, Duarte? Minha esposa, Isabel. Oh, Isabel. Vamos lá ver se a Isabel é uma rapariga bem estruturada também. Onde é que ela está? Ai, é bem gira. Como é que conheceste a Isabel, Duarte? Como é que a conheceste? Tempo de escola. Hã? Não conhecia. Desde os tempos de escola? Sim. Quando eram pequeninos, portanto. Sim, muito. Olá, Maria Isabel. Como está? É tão orgulhosa de estar casada com um homem que percebe tantas estruturas. Muito, muito. Sim, senhor. Faça-me a sentar. Que linda cobra que traz ao pescoço. Neste momento está o Paulo de Moraes a bater na madeira. Oh, Maria Isabel, e são um casal amantíssimo. Muito. Sim. Ele é um amante enamorado arrebatador, o Duarte. Quanto mais velho, melhor. Ah, é? Diz, diz, Duarte. Diz, diz em qualquer coisa. Só que eu passo a semana fora. Aí os fins de semana são os melhores. Não, não sei. O Duarte deve ser daqueles que aos fins de semana, quando chega à casa, a primeira coisa que faz é amor com a mulher e a segunda coisa que faz é pôr as malas no chão. Não. Não é? É. Não sei como é que é. Pedro, e tu quem é que trouxeste? Como atualmente não tenho namorada, trouxe uma prima minha. Sim, senhor. Que é a graça. Que é a graça. Eu também tenho uma prima graça, que gira, uma prima minha graça. Venha cá, meu amor. Alô, alô país. Como vê um bonito rapaz com o aspecto do Pedro que está com os escritos, meninas aproveitem. Olá, gracinha. Que bom. Você também tem uma prima graça assim querida como a menina. Pode-se sentar. Gracia, queria que me dissesse só o que é que faz. Sou empregada de escritório, mas estou desempregada. Está desempregada? Estou. Oh, que tristeza. E vivo onde? E vivo no Cacém. Gostas deste priminho? Adoro. Brincaram quando eram pequeninos? Não. Eu sou mais velha do que eu. Não me lembro. Não brincamos. Sim, senhora. Brincamos agora. Ah, brincou agora? Sim. De resto, eu estava a falar de provérbios e há um provérbio muito simpático, que é quanto mais prima, mais se lhe rima. Portanto, não sabem qual é a definição de rimar, mas olha, mas podem rimar, vão para o lente deles e fazem como o António Aleixo, fazem as rimas. Sim, senhor. E agora vou dar a chave à equipa vencedora, que foi o Duarte. Duarte, esta chave BFB dedicada a ti pode dar acesso ao coletivo. de um cofre que esta semana tem cá dentro, nada mais, nada menos que um milhão e quinhentos mil escuros. Ah, é muita massa, não é nada de mal. Podia-te do ar porque me escolhesses uma chave, queres azul, branca, verde, amarela ou vermelha? Azul. Azulinha. És portista? É. E a menina também, Maria Isabel? É. E os filhos? É, vocês estão assim aos gritos porque eles não estão a jogar em casa. Se isto fosse gravado no Porto, não tinham direito a fazer nada. E agora vou-vos dar presentinhos e a primeira descrição de montra está aqui. Connosco, você serve aperitivos com mais elegância. Na montra 2, connosco, você tempera com mais variedade. E na montra 3, comigo, você ouve tudo com mais volume. Duarte. 3, a terceira. A 3 e a graça. E o peso, a 1. Vamos ver o que não ganharam na montra 2. Não ganharam este conjunto de condimentos para a culinária. O presente do Pedrito está na montra 1. E este conjunto em madeira, tabuleiro, quebra-nosos, taças e talheres de salada. E o presente do Eduardo, que está na montra 3. Este amplificador de som, Technics. Ter um amplificador de som qualquer é assim como perder os sentidos, não é, Carlos? É sim. Sinta o som em todo o seu esplendor com os novos amplificadores série A da Technics. Fidelidade de som, tecnologia inovadora, qualidade distinguida pela crítica especializada internacional. Technics, tecnicamente perfeita, por isso a sua só inicial garante. Aniversariantes famosos esta semana, temos a 16 de janeiro, o peixe. O Mel Gibson, que não é um Mel qualquer. Cristina, Mel Gibson não é um Mel qualquer. A 18 de janeiro, Maria de Louros Pintacil, piu, 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 piu. A 19 de janeiro, Alina Vaz, está bem, não vou, fico já aqui. A 20 de janeiro, Guilherme Mel, meu querido amigo. Olá, Guilherme. Frederico Fellini, que se não tivesse sido atrasado pelo seu coração, faria hoje 74 anos. George Burns, um ator de 97, que fuma charuto, portanto, por isso é que eu não, é de continuar agarrado ao charuto até aos 98 pelo menos. A 20 de janeiro, Fernando Gomes, o ator. Linda Blair, atriz, aquela rapariga que fez o Exorcista, lembra, não se andava com a cabeça à volta, e que vomitava umas coisas verdes, para cima dos seus amigos, e que na cama fazia barulhos de tipo, mas só aos fins de semana, não era Eduardo, por causa das estruturas metálicas. E Ethel Merman, uma grande atriz, que nasceu a 16 de janeiro de 1916 e ficou conhecida por Música X7, there's no business like show business. There's no business like show business, like no business, I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow, nowhere could you get that heavy feeling, when you are stealing that extra boat, there's no business like show people, they smile when they're low. Yesterday they told you you would not go far, that night you open and there you are, next day on your dressing room, they've hung his top, so let's go on with the show, so let's go on with the show. Thank you. E depois há aquelas pessoas, meus queridos amigos, que morrem só fisicamente, mas que cá dentro, no coraçãozinho, não morrem jamais. E então, se vocês o tivessem conhecido como eu tive a felicidade ainda de o conhecer, ficavam a amar este madeirense para o resto da vida. E agora, ele nasceu a 20 de janeiro de 1918, e é o nome imortal da música portuguesa. É um ilustríssimo madeirense chamado Max, vamos recordá-lo com a ajuda de outro ilustre madeirense chamado Luís Filipe e de uma querida reguila lisboeta chamada Anabela. Gostavas de ter conhecido o Max, como o teu Erma. Muito. Pessoa encantadora, simples e, eu acho que como qualquer grande figura, simples. Como tu, meu anjo, que és um autêntico, um autêntico roceadinho, sabias? Ah é? Uhum. Fico muito contente. Quando é que cravas mais um tesquinho? Não sei, espero que seja ainda este ano. Ok, vai ser, com certeza. Vamos todos fazer uma forçazinha. E agora, muito discretamente, vou passar por aqui, para dar um abraço ao tio Luís Filipe. Grande embaixador que a Madeira tem aqui, juntamente, juntamente com o cónsul. Olha, e o Max, conheceste-o? Conheci, não muito bem, mas tive o prazer de privar uma ou duas vezes com ele. Quantas músicas que ele compôs? É verdade. Sem saber escrever uma nota, sabias isso? Não, por acaso não sabia. Ele chegava, ele era um intuitivo, chegava ao pé dos mestres amigos e... Gostava de boa música e sempre lindas como Noites da Madeira e outras, não é? Enfim, como estas que vão ouvir já de seguida. Luís Filipe vai dar o pontapé de saída. Peter! Pomba branca, pomba branca. Já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Fui criança e andei descalço, porque a terra me aquecia. E eram longos os meus olhos, quando à noite adormecia. Vinham barcos dos países e eu sonhei a vê-los chegar. Traziam roupas felizes, as crianças dos países, nessas barcos a chegar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, já perdi o teu voar, naquela terra distante, toda coberta pelo mar. Pomba branca, pomba branca, pomba branca, pomba branca. E ao fim, eu não mereço, ah, vê se me deitas depois, culpas no rosto, eu sou sincero, porque não quero dar-te um desgosto, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. E nem aposto que não gosto de ninguém, podes rogar, podes chorar, podes sorrir também, de quem eu gosto, nem às paredes confesso. A Mula da Cooperativa A Mula da Cooperativa Deu dois coisos no colhado, oh, és tão linda. Deu dois coisos no colhado, oh, oh, oh. Por causa do Z da Diga, por causa do Z da Diga, não saber cantar o Fado, oh, és tão linda. Não saber cantar o Fado, oh, oh, oh. Nha, 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 nha. Na pequena capelinha Da aldeia velha e branquinha Dei à Maria da Luz Uma cruz de pôr ao peito E um juramento foi feito Pelos dois sobre essa cruz Juro ser tua, disse-me ela Eu disse, juro ser teu Pelos vitrais da capela Entrava a bênção no céu Passaram-se os meses O tempo corria E todas as versos que eu via Dizia a Maria sozinha e manina Dizia-lhe assim Maria da Luz Tu és para mim O sinal da cruz Da cruz pequenina Horas mortas, noite escura Uma guitarra a treinar Uma mulher a cantar O seu fado de amargura E através da vidraça Que ennegrecida e rasgada Aquela voz magoada Em tristeza, quem lá passa Vielas de alfama Ruas da Lisboa antiga Não há fado que não diga Coisas do vosso passado Vielas de alfama Vielas de alfama Beijadas pelo luar Quem me der a laborar Para viver junto do fado Sou da noite Um filho noite Trago ruas nos meus dedos Aguardarei os segredos Nas altas pontes do amor E canto porque é preciso Raiar a dor que me entende E gravar na minha pele As fontes da minha dor Noite Com banheira dos meus gritos Rio de sonhos aflitos Das aves que abandonei Noite Céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Nas canções que eu entreguei Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trague aqui as peito e mininhas Trague aqui as peito e mininhas Para amanhã o seu jantar E para amanhã o seu jantar Deixa-me passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a xantinha da Madaira Deixa-me passar esta linda brincadeira Que a gente vamos bailar Para a xantinha da Madaira A madeira e ao jardim, a madeira e ao jardim, no mundo não há igual, e no mundo não há igual. O seu encanto não tem fim, o seu encanto não tem fim, é filha de Portugal, é filha de Portugal. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, na jantinha da madeira. Deixa passar esta linda brincadeira, que a gente vamos bailar, na jantinha da madeira. Luís Filipe Anabel, e não quero cantar a seguir a entrevista com o Pachete Pereira.